Boa noite. Para te falar do jogo, foi um jogo difícil para nós, onde começámos a vencer a partida. Penso que entramos muito bem no jogo, mas a partir da visão do Alisson, acho que foi um golpe duro para nós. Acho que o time me sentiu muito. É um jogador importante para nós, um jogador agressivo, é um guerreiro. E a partir daí o time começou a ter mais dificuldade em estar ligado, em estar junto. Começou a chegar um pouco tarde nas marcações e demos algum espaço, que era o que o CRB queria, para inverter o resultado. No segundo tempo, penso que o time voltou a entrar um pouquinho receoso. Mas a partir aí dos 5, 10 minutos, começou a assumir mais o jogo e começamos a criar um pouco mais de problemas ao CRB. E o pênalti, para mim, acaba por ser o momento do jogo, porque deixou o adversário mais tranquilo, com 3 a 1. E, pronto, foi um erro individual de um jogador nosso, que é um sub-20 ainda, que tem muito que evoluir. Mas já é assim mesmo, nós temos que aprender com os erros e é mais um aprendizado para ele e para todos nós. A partir daí, eu creio que, se nós conseguíssemos fazer o 3 a 2, naquele lance que o João Costa atira a trave, poderíamos entrar na partida ainda, mas não conseguimos e o corte-gol já é uma consequência, depois do time estar muito balanceado no ataque. Agora, em relação à próxima partida, a equipe, e claro, tem o departamento médico que está encheado, né, com o zagueiro, o Fábio Sanches, também o atacante Léo. E, detalhe, tem também a situação dos próximos jogos, agora em casa, contra o Bruce. O que você pensa e repensa, principalmente com esses reforços chegando, professor? Olha, o Botafogo tem que estar sereno neste momento. Todos nós sabemos que estamos a passar uma fase menos boa, nas últimas três partidas, obviamente. Estamos com muitas baixas no time, já expliquei isso na última coletiva. E temos que ver agora, contar as espingardas e ver que jogadores temos disponíveis para a próxima partida. Mister, sobre a próxima partida contra o Bruce, já sabe com quem você pode contar, mas ainda não. O Alisson já perdeu de novo no preço do jogo, hoje se totalizando todos os esfolks, né, chegou a oito, nove esfolks. O que isso representa a dificuldade no trabalho? Olha, isso representa, primeiro, que nós temos que ter um grau de inteligência avançado para encontrar soluções, dentro dos jogadores que nós temos. Volto a frisar, contra o Ituano, acabamos com o 3x20. Na última partida também, entraram muito bem na partida também. Hoje voltamos a terminar com mais dois jogadores da base. E nada, tenho oportunidade para eles e eles têm que dar uma boa resposta a nós de encontrar as melhores soluções para poder vencer o próximo jogo em casa, que é importante para nós. E aí Obrigado.